Graças a Deus foi tranquilo, tivemos um Natal, apesar de nós tivermos duas ocorrências, mas graças a Deus foi bem tranquilo e tivemos duas situações, como sempre que vem acontecendo na nossa cidade. Motoqueiros, pessoas conduzindo motocicletas com descarga livre, fazendo aqueles barulhos, dando tiro. E sem retrovisor, manobras perigosas. Então tivemos uma situação no dia 25, pela tarde, onde vários populares ligaram no nosso telefone, reclamando desses veículos transitando as ruas da cidade, fazendo essas descargas livres. E aí a guarnição, pronta para atendimento, começou a fazer as rondas na cidade, até que onde se encontrou com um grupo desses, onde eles avançaram até o sinal de pare. Um deles veio até colidir ali na frente da viatura, mas graças a Deus não teve danos nenhum, nem tanto para a viatura como para o motociclista, que no momento que bateu, ele já levantou, sentou-se na garupa de outro veículo, né, que estavam junto com eles e se evadiu também do local, né. A guarnição pegou o veículo, fez a checagem, né, o veículo estava atrasado, sem escapamento, né, sem retrovisor, licenciamento também atrasado, né, e foi conduzido aí para o pátio do Siretran, né. Momento também que ele estava sendo conduzido, eles ali na avenida 7 de setembro, a viatura estava deslocando para o Siretran, um grupo deles avistou a viatura e ficou enfocando a viatura para que a viatura, o pessoal fosse atrás dela, você vê o tamanho que estava a ousadia do pessoal, né. E nós estamos aí pedindo aos responsáveis, aos pais, que não entregue o veículo, né, a essas pessoas, porque muitos deles, é os pais às vezes que entregam, dá ali para o filho sair, muitas vezes é menor, às vezes até maior de idade, mas não é habilitado, né. E aí a gente está aqui orientando, sabendo vocês que a pessoa que é proprietária do veículo e entrega seu veículo a outra pessoa que não está capacitada para conduzir, não tem habilitação, ele vai ser responsável por essa atitude, entendeu. Vamos estar fazendo o boletim de ocorrência e se a gente conseguir identificar, vamos colocar lá na ocorrência o responsável por essa atitude aí, tá. Então nós pedimos aí encaradestidamente aí a população para nos ajudar nesse sentido aí. Vamos procurar evitar, né. E aí, o seguinte, essas motocicletas que estão transitando aí na nossa cidade, com o escapamento alterado, né, que eles põem o cadrão, às vezes eles até cortam ali sem escapamento, fazendo barulho, estamos tendo muita reclamação da comunidade, né. Então nós vamos estar agindo, tá, essas motocicletas vão ser autuadas, tá, vão ser, porque a partir do momento que já está desse jeito, já está infundada a suspeita para fazer uma abordagem, né. Então vai estar sendo abordado, né. E aí vai, se tiver tudo em dias, a motocicleta vai estar fazendo a retenção para regularização do problema, tá. Então pedimos aí a população aí para sanar esses problemas aí. Também no dia 25 teve mais de uma ocorrência envolvendo motocicleta. Sim, sim, mais tarde, à noite, tivemos uma outra motocicleta, né, uma BIS, o qual estava fazendo também esses tiros, esses barulhos aí com escapamento alterado, né. A guarnição avistou, conseguiu pegar a placa, né, mas a motocicleta se evadiu do local também, fazendo desmanobras perigosas. E aí na condução aí da ocorrência, a guarnição conseguiu localizar esse veículo parado, né. Localizou, tinha umas pessoas lá, abordou, mas ninguém se diz ser proprietário do veículo, né. O veículo foi checado também, estava com alterações, atrasado, problemas, né. E foi conduzido também ao pátio da Siretran. Agora vale sempre a gente lembrar, né, que a maioria desses motociclistas acabam sendo adolescente. Acho que a gente pode até usar esse termo de querer chamar a atenção da sociedade, mas é importante lembrar também aos adolescentes que é crime, direção perigosa, e pode ocorrer aí até chegar a machucar terceiros. Sim, sim, então pode acontecer, né. Já tivemos alguns acidentes aqui no nosso município, onde já envolveu pessoas menores, né, conduzindo o veículo não habilitado. Então, assim, é crime, né, e sem contar que pode estar podendo atingir terceiros que estão na via aí, que às vezes não tem nada a ver com a situação, né, e vem aquela pessoa que está totalmente errado, né, às vezes até embriagado também, e ser vítima, né, de umas pessoas nessa situação. Então, nós pedimos aí que a colaboração das pessoas para nos ajudar e ajudar a população, né, nesse sentido. Qualquer coisa é só entrar em contato com a Polícia Militar. Sim, é só entrar em contato com o nosso telefone 99710038, né, e estamos prontos aí para atender os anseios da população. Bom, sergente, nós estamos aí nos aproximando do final de ano, e deixo agora no final dessa entrevista o espaço aberto para que o senhor possa deixar o seu recado, sua mensagem para a nossa sociedade. Ah, sim. Quero aqui agradecer toda a população, né, o qual tem colaborado conosco, né, na questão de sempre estar ligando, algum problema, liga, né, quero agradecer. E também desejar um feliz ano novo aí para a sociedade, né, em nome do comandante do pelotão, do primeiro pelotão aqui de Alto Garço, Tenente Murilo, quero desejar, em nome da polícia, a todos um feliz ano novo aí, que Deus venha abençoar e guardar a todos.